No Poço Oscuro No Poço Estreito Escuro e Apertado Alcançou o bebê Todo sujo e molhado Na vida real Heróis não precisam de capa de verdade São feitos de carne e osso E de muita coragem Quando a ajuda é urgente Os perigos eminentes Eles se jogam pra ajudar Destemidos e valentes Valentes Na vida real Heróis não precisam de capa de verdade São feitos de carne e osso E de muita coragem Quando a ajuda é urgente Quando a ajuda é urgente E os perigos eminentes Eles se jogam pra ajudar Destemidos e valentes Valentes Na vida real Heróis não precisam de capa de verdade São feitos de carne e osso São feitos de carne e osso E de muita coragem Quando a ajuda é urgente Os perigos eminentes Eles se jogam pra ajudar Destemidos e valentes 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 Após muitos sacrifícios Suor e dedicação Surge o menino Surge o menino salvador Com o bebê Em suas mãos Muitos tentaram Mas não tinham o que fazer Porém desceu criança no poço Mas agora vemos um novo herói nascer Valentes 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 Após muitos sacrifícios Suor e dedicação Surge o menino salvador Com o bebê Em suas mãos Muitos tentaram Mas não tinham o que fazer Porém desceu criança no poço Mas agora vemos um novo herói nascer